M.I.M. Show É mais uma duvidão Bebo eu gostei do teu beijo Tudo que rolou foi gostoso Não me apego ao milinho Não se enrola de novo Tô pedindo o Uber Tá bom O que é que tu quer? Malvadão, me pega gostoso Dá beijão, tô tipo a sonda Sentadão Tô pedindo o Uber Tá bom O que é que tu quer? Malvadão, me pega gostoso Dá beijão, tô tipo a sonda Sentadão Te pego com força E tu me toca Pede pra eu não parar Que eu te dou Ah 3 Ah Vem M.I.M.S.M.S. Oh Oh O e eu gostei do teu beijo Tudo que rolou bem gostoso Não me apego a mim nenhum Não sei se rola de amor Oi, tô filho do Uber Tá bom, o que tu quer? Malvadão, me pega gostoso, tá beijão Tô tipo a som, tá senta tão O que tu quer? Tá bom, o que tu quer? Malvadão, me pega gostoso, tá beijão Tô tipo a som, tá senta tão Te pego com força E tu me taca Pede pra eu não falhar Que eu estou mais Vem tomar cachaça com a rainha E uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar E o começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em cago o céu Testemunhas do amor, eu e você Nas batidas do nosso coração Acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor Oh, sonho de amor Oh, as noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Eu me apaixonei E se você é real Porque você não tem Oh, sonho de amor Quando o tempo tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em cago o céu Testemunhas do amor, eu e você Nas batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Eu me apaixonei Mas se você é real Porque você não tem Oh, sonho de amor Sonho de amor Oh, sonho de amor E toma uma com a rainha Repertório novo Oh, sonho de amor Eu decidi Não vou ficar correndo atrás de mim Não gosta mais de mim Você venceu por procurar alguém pra mim Vai ser melhor pra mim Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu Ou não vou mais de você Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ela faça um preço do que já fez por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ela nunca faça o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Cega a sua vida, mas me deixe em paz Não me procure mais É que percebeu, falei não Fale não, se enfrescou Ela tem que respeitar Se bora cair na marate Isso vai passar Na vida tudo passa o seu Ou não vou mais de você Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ela faça um preço do que já fez por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ela nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Cega a sua vida, mas me deixe em paz Não me procure mais É pra tomar cachaça Isso aqui é line show Repertório louco Simbora Simbora Saiz Isso não é música É uma canção Top e cereias tem que respeitar O que uniu a gente não se separa Eu sou Seu pouco gosto é minha praça Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente brinca na sulca termina Quando fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Tanto, tanto, tanto Desejo a eternidade pra nós dois Depois, e depois, e depois O meu coração é seu Ciotinho, seu Ciotinho, seu Ciotinho, seu Ciotinho, seu Ciotinho, seu Ciotinho, seu Ciotinho 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 Ciotinho, seu Ciotinho, seu Ciotinho, seu Ciotinho, seu Ciotinho 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 Feliz Ciotinho 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 Aquele beijo gostoso, nós dois descobri Ele me fez camar, baby Me fez camar, baby Me pega no braço e vem com jeitinho Cheiro no peçoço, vem agarrar de Ele me fez camar, baby Me fez camar, baby É, existem promessas que a gente não consegue cumprir, viu? Poxa, baby Se for meu parceiro rápido, atualização Eu juntei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não falar mais no seu nome Mas de cada três palavras, uma me merece você É o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Que sorte que sempre já vem Você é a cor da bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Que sorte que sempre já vem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Eu juntei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrou Eu tentei não falar mais no seu nome Mas de cada três palavras, uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Que sorte que sempre já vem Você é a cor da bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Que sorte que sempre já vem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Vem Guaiá Eu acho que você era pra ser somente Mas de um garoto que eu fiquei Mais nada Exatamente nada Faz o teu cheiro, teu jeito, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Lindo princesinha, mas às vezes marrentinha Era o menino que eu queria Mas tá perto de mim, eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vem aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Uma renda imperfeita Ou vai desistir de me amar De me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento Do lado e viveu a história de amor De amor De amor De amor Confesso que você era pra ser somente Mas um garoto que você era pra ser somente Mas nada Exatamente nada Mas um garoto que você era pra ser somente Mas o teu cheiro, teu beijo Teu jeito Esse meu jeito Cheio de defeito Uma renda imperfeita Que você era pra ser somente Ou vai desistir de me amar De me amar De me amar De me amar De amor De amor De amor De amor De amor Eu que tanto te amei E você não tá nem aí Sempre com os seus amigos Cheio de mim Hoje eu cheguei no top Na colina da saudade Agora eu tô sofrendo Agora eu tô sofrendo Mas amanhã você me aguarde Que é você que vai chorar Sai-me embora Pra voltar Pega o celular pra me ligar E eu só vou recusar Ah, ah, ah E quando bater aquela saudade Mas lembra que eu era de verdade Vai doer Me esquecer E quando bater aquela saudade Mas lembra que eu era de verdade Vai doer Me esquecer E aí vai ver Que não consegue me esquecer Eu que tanto te amei E você não tá nem aí Sempre com os seus amigos Cheio de mim Hoje eu cheguei no top Na colina da saudade Agora eu tô sofrendo Mas amanhã você me aguarde E é você quem vai chorar E é você quem vai chorar Vai me clara pra voltar Pega o celular pra me ligar E eu só vou recusar E eu só vou recusar Ah, ah, ah E quando bater aquela saudade Mas lembra que eu era de verdade Vai doer Esquecer Esquecer E quando bater aquela saudade Mas lembra que eu era de verdade Vai doer Esquecer E aí vai ver E aí vai ver Que não consegue me esquecer É mais uma duvida Isso aqui é a linha e show Recordar ele veio É pra tomar um Simbora Brum, Brum Brum Meu patrocinador oficial Simbora Meu parceiro Alvo Gatéji Segurança especializada Te dê meu coração Já mandei carta Te dê flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho Me declaro E você em troca só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Que olhei pelo espelho Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não lhe grisa Estou com outro Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Tua mãe falou Que quando me perder Seria dar valor Falei que não é digno Do teu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Não basta nisso Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não lhe grisa Estou com outro Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder Que quando me perder Seria dar valor Te deu meu coração Te amando Que quando me perder Que quando me perder Eu me humilho Eu me humilho Eu me declaro E você em troca Só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei Hoje eu acordei Mais cedo Me olhei Tava morrendo De amor Quando digo Que é verdade Você diz Que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não lhe grisa Estou com outro Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder Seria dar valor Falei que não é digno Do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Não basta nisso De uma vez por todas Por favor não lhe grisa Estou com outro Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder Seria dar valor Falei que não é digno Do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara E aí Qual é a música Que tá na boca Da galera Não valorizou Não valorizou Cachaça e parejão Cachaça e parejão Cachaça e cretino Meu parceiro Everton Luiz Lógica Alta visão Tem que respeitar o homem Eu sempre quente em casa Toda perfeitinha Era do tipo O sapato do meu marido Me traia que só de redói Ele me chifrava igual Com o Chica Calvoi Mas por coincidência Serei minha vida E um sapato Com a minha melhor amiga Minha vida Minha vida agora é Cachaça e parejão Vou dar penteia No meio da multidão Se não valorizou Agora vai perder Cada safado Tu merece É morrer Minha vida agora é Cachaça e parejão Vou dar penteia No meio da multidão Se não valorizou Agora vai perder Cada safado Tu merece É morrer Poxa Vem com ele Show Eu sempre quente em casa Toda perfeitinha Era do tipo Maria Santinha O sapato do meu marido Me traia que só de redói Ele me chifrava igual Com o Chica Calvoi Passou coincidência Serei minha vida E um sapato Com a minha melhor amiga Minha vida agora é Cachaça e parejão Vou dar penteia No meio da multidão Se não valorizou Agora vai perder Cada safado Tu merece É morrer Minha vida agora é Cachaça e parejão Toda perfeitinha Não tem Ou da multidão Se não valorizou Agora vai perder Cada safado Tu merece É morrer Cachaça e parejão Cachaça e parejão E essa daqui vai pra todos os caminhos Gente noства Gente no vídeo Alê Pacantins Veja Boa Dependência Boa Hoje eu decidi Estou de volta Cara de pau Basco na porta Peço por Deus Deixa eu ведь entrar Abre o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão não resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui a bandida da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te encanou Você só viveu pra mim Sua paixão vai gerar sim Fui durona e complicada Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta Oh Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir, me dê uma chance Eu quero te provar que sou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui a bandida da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Eu sempre fui o sorriso que te encanou Eu sempre fui o sorriso que te encanou Eu sempre fui o sorriso que te encanou Eu te perdi, me dê no chute Eu quero te provar que sou melhor que antes Você só viveu pra mim Ficando uma girassim Ficando uma incomplicada Ficando um dedo Simbora e me deixe, apertura o novo da rainha Se você abre a porta da gente e ainda dá zoom A saudade tá no nível um Se você me divama pros outros e chora depois A saudade tá no nível dois Se as compras do supermercado Que faltavam pra uma semana Tá durando um mês A saudade já passou do trecho Se aparece a barata no quarto e sem querer me chama É certeza que ainda me ama Se ainda sente o gosto do meu beijo Se ainda sonha e sente o cheiro Do meu suor no seu cabideiro Que apaga meu contato e tem plego É um cabo de guerra e a saudade Que me tornei o meio Dos dois idiotas Esperando quem vinha primeiro Se você abre a porta da gente e ainda dá zoom A saudade tá no nível um Se você abre a porta da gente e ainda dá zoom Se você me divama pros outros e chora depois Se aparece a barata no quarto e sem querer me chama É certeza que ainda me ama Se ainda sente o gosto do meu beijo Se ainda sonha e sente o cheiro Do meu suor no seu cabideiro Que apaga meu contato e tem plego É um cabo de guerra e a saudade Que me tornei o meio Dos dois idiotas Esperando quem vinha primeiro Atualizei Pode me de golpe que eu vou de vítima, bebê Se ele tá achando que eu vou poder a risca Pode me de golpe que eu vou de vítima No joguinho de lute Eu já verei a ficha Pode me de golpe que eu vou de vítima Fala que me ama Falou que amo também O chão tô trocado Não dá em ninguém Diz que tá comigo, chama de amor e dá beijinho Eu fingi o que acredito, você é meu amorzinho Mas sabe como o amigo dele me contou Sou mais um uísque Se ele tá achando que eu vou poder a risca Pode me de golpe que eu vou de vítima No joguinho de lute Eu já verei a ficha Pode me de golpe que eu vou de vítima Se ele tá achando que eu vou poder a risca Pode me de golpe que eu vou de vítima No joguinho de lute Eu já verei a ficha Pode me de golpe que eu vou de vítima Fala que me ama Falou que amo também O chão tô trocado Não dá em ninguém Diz que tá comigo, chama de amor e dá beijinho Eu fingi o que acredito, você é meu amorzinho Mas sabe como o amigo dele me contou Sou mais um uísque E ele arrumou Se ele tá achando que eu vou poder a risca Pode me de golpe que eu vou de vítima No joguinho de lute Eu já verei a ficha Pode me de golpe que eu vou de vítima Se ele tá achando que eu vou poder a risca Pode me de golpe que eu vou de vítima No joguinho de lute Eu já verei a ficha Pode me de golpe que eu vou de vítima Me dá o cu idiot Ei, você Me dá o cu Entre o que Olha o suíço Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Para tomar Me dá o cu Para tomar Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Puxando o salinho Dois e de um gaviru Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim, tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Não tá nem aí pra mim 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 Não tá nem aí pra mim